Oi gente, estamos aqui na espera do carregamento Carlos, Carlos Esse sem vergonha branco ali, esse aqui ó, esse branquinho safado aqui, ele vem chegando, ele vem chegando Você não, você é lindinho, você é lindinho Mas aquele sem vergonha ali, ele vem chegando, carinhando as pernas da gente e do nada ele mete o dentro Traçoeiro safado Gente, nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui na usina, olha como é que está, está aparecendo Tem uns tanques ali, para o carregamento aqui primeiro do que eu, que eu sou para as 8 horas Olha os cabelos, ó Estamos trabalhando Olha, nós estamos aqui na luta aqui, para um parafuso dar um trabalho, que sempre tem um para dar trabalho, né? É verdade Os meninos aqui, veio me ajudar Dropei as plaquinhas já, de simbologia Caminhão tem bastante Está parecendo que eu estou lá no meio do grão, não tem? Porque aqui tem bastante caçambeiro, ó Tem, ó, os caminhões da Trans Líquido Que é roxinho Tem um outro aqui também, que foi carregar Não tem nenhum mais roxinho aqui Vocês não tem problema com a polícia não, ninguém do seis, né? Não, polícia não, eu estou nem a mulher Está em tempo de correr De abafar Não, eu mostrei que a mulher do seis é parceira É por si Pronto Olha lá o serviço O tanto do serviço que está ali Essa placa aqui, ó Tem uma aqui quebrada Aqui, ó Aí ela não vai a do foguinho dentro Aí nós, eu tirei Eu tirei a que estava aqui Para passar para o meio Mas sempre tem um para dar trabalho Ela não quer sair Aí, ó Aí, ó Agora Agora A força ficou melhor Porque esse daí Agora vai quebrar Deu? Estava se errando Mas não deu muito certo, não Deu? Deu? Ô, Glória Pronto E olha o tanto que nós está lutando Agora eu vou passar Agora eu vou passar esse para cá Passa para um zero E ele não quer sair nem daqui Não, ele é o velho daqui mesmo Mas eu só vou mudar de lugar Vou mudar aqui para pôr o foguinho dentro Porque eu daqui estava quebrada Tem parafuso? Tem Ô, gente, se apresenta aí, né? Vamos se apresentar ao povo Você? Ederson Márcio 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 estava ali, ó Falou assim Conhecido com o Meis Salário Quanto? Conhecido com o Meis Salário Meis Salário Que empresa? Você? Transval Transval, você? Márcio Irmão Rodrigues Irmão Rodrigues Irmão Rodrigues Tá bom Aí agora eu acho que eu consigo desenrolar aqui agora o restante Vou colocar Vou mudar aquela para o meio E essa daqui para a beirada Só para tampar buraco Terminamos aqui, gente Os meninos todos foram puxar os caminhões ali Porque tinha um parceiro aqui que precisava sair Coloquemos Isso aqui que a gente queria fazer, ó Aí colocamos o forca-gato aqui Para poder só segurar que eu vou trocar Porque isso aqui está quebrado as beiradas, ó Tá vendo? Aí é do foguinho para ficar certo aqui Está quebrado Aí ajeitamos A bichona está suja Aí agora nós vamos guardar as coisas ali Ficar na estreita Porque daqui um pouco é minha vez Só as oito horas, né? Bastante caminhão Estou me sentindo como se eu estivesse no grão Olha lá como está de caminhão lá embaixo Carregamento de açúcar aqui é bem rapidinho Bem rapidinho mesmo Vamos embora guardar as coisas Hoje meu almoço foi com Ah, os meninos da Irmão Rodrigues Que é do mesmo da Rodinha Roxa lá, não é? Não Aí deixa eu abrir aqui para guardar as coisas Guardar meu banquinho Olha a bagunça que está lá dentro É... Tirar essa máscara aqui Aí hoje eu almocei bem aqui, ó Aqui assim, ó Tinha os meninos Como é que é? Como é que é o nome da empresa dele? Daqui é que tem as rodinhas roxas mesmo? Transmop 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 Almocei com eles aqui hoje Aí... É... Ele entrou a carregar Ele não está aqui Não ia mostrar ele para vocês Deixa eu guardar aqui minhas coisas Dois mil anos depois Oi gente Bom dia Bom dia Bom dia a todos Nós estamos saindo aqui da região da Terra do Rodeio É... Barretos Né? Fizemos carregamento ali na... Na usina... Na usina... É... É... Bom fim Né? Grupo Reiser A gente... Carregou ali ontem Cheguei antes de ontem, né? Saí de Araucária Vim para ali Carreguei ontem ali na... Em torno das dez e pouco da noite Dormimos num posto ali pertinho Da usina E saímos hoje cedo Aí paremos aqui agora no posto É... Na saída aqui de Barretos aqui Pra fazer um cafezão Comi ali um pão com ovo ali Com o cara Enfim o cara acertou fazer meu pão com ovo Se você está entendendo não Que coisa mais boa Foi aquele pão com ovo que eu comi Aí hoje eu estou na companhia do Edmilson Ele está na frente Comi transeira dele ali É... W.E. Transporte A empresa dele É da Bahia também E está carregado pelo pezinho Também, né? Pela Air Já vai para o mesmo lugar Aí tinha mais uns colegas para trás Lembra do Flávio? Do Scania Azul? Daquela vez que fizemos chá de canela lá Né? Ele é o Agnaldo de Estomar Então O Flávio ficou lá na usina Para carregar amanhã O Nequinho também E daí Aí tem um desvio aqui para frente Antes de Patos de Minas Vou virar para frente aqui Para vocês irem acompanhando a estrada Estou bem alto Estou com a mão machucada Não consigo mexer agora Fiz o favor ontem Fui abrir a grade da frente do caminhão Aqui ontem à noite É... Fui abrir a grade do caminhão E de noite, né? Na hora que eu meti a mão assim Para abrir a grade O dedão foi primeiro Ô, vocês estão entendendo não? O que tinha na mão caiu Tinha capacete na mão Tinha nota Tinha um telefone Cal tudo no chão E esse dedo doeu Eu na dor mesmo já catei ele Puxei, ele fez cru Eu acho que ele saiu fora do lugar Vocês estão entendendo não Que dor misereta Que eu tive essa noite Nessa mão É só no dedão Isso aqui, ó Isso aqui Igual mexi esse aqui Isso aqui nem tinha um Onde eu não vi estrela não Eu vi foi quadradinho mesmo Vocês estão doidas Aí eu acho que deu Eu acho que torceu Sei lá o que deu nesse dedo aqui Eu estou com a mão Que eu estou aguentando para nada E a mão que faz de tudo O que funciona o caminhão Que puxa o freio de mão É a mão que eu uso para tudo Fui pegar nota agora há pouco aqui Eu não consegui pegar nota Aí Marrei aqui uma máscara aqui Fiz uma 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 faixa aqui Que só Isso aqui é exclusiva Só eu tenho Só eu Aí já di um grito na Gi Aqui também A Gi vai Vai comprar uma Esse negocinho de colocar na mão Assim Para segurar o dedo Para dar mais estabilidade Porque enquanto ele está apertadinho Assim, ó Eu consigo mexer os dedos normal Pegar alguma coisa Com os dedos Esse aqui não está valendo nada Mas ficar a mão limpa Eu não consigo Então já Já ajuda Já ajuda um pouco Aí Nessa perto de Uberaba Já já nós vamos passar a divisa aqui, ó Né? De São Paulo Com Minas E E daí Já já nós estamos em Uberaba Vai fazer aquele trajeto ali Aí que eu estava falando Do desvio Tem um lugar ali É Antes de Pato de Minas Como é que é o nome da cidade? Meu Deus Esqueci agora É quase igual com Pirapora Mas não é Pirapora Pirapora já é lá Perto de Montes Claros Tem uma cidade Antes de Minas ali Que está interditada Por causa da chuva, né? E tem que fazer um desvio E esse desvio Eu não sei A gente vai ter que ir por Sair ali de Uberaba Sentido a Araxá De Araxá A gente vai fazer Pra frente Vai fazer um desvio Pra poder chegar em Pato de Minas Sem passar nessa cidade ali Eu sei que é dessa cidade Até Montes Claros Ali está Está interditado Porque a ponte caiu E daí a gente tem que fazer um desvio E esse desvio Eu não sei Aí o Edmilson Está na frente ali Daquele tanque lá De inox Aí ele conhece Aqui E o Flávio O Flávio que está pra trás Falou Você tem que pegar o desvio Por causa disso Disso, disso, disso Porque não tem a ponte Falei Ah, então me dá uma carona aí Porque Saí daqui Até que eu sei O GPS ajuda bastante, né? Mas eu não sei O do desvio Aí eu falei Para o Edmilson Sem problema Doido com você Eu vou dar uma carona Aí que não é Vai indo bem junto Ele falou Não, vamos embora Aí carregamos ontem E eu e ele Estavam com o mesmo horário Ontem Aí saímos hoje Cedinho Tamo indo de boa aqui Aí vou parar Só dar uma paradinha ali No posto Acho que é Transamérica Pois é assim Que a Gi me falou Pegar o remédio A Gi vai comprar um Door Flex Ali para mim dormir Para relaxar Porque essa noite Eu não dormi nada Com essa mão Baixava Ela latejava Eu rolo demais na cama Eu virava A mão estava doendo Acho que eu acordava Em cima do braço Dormi nada Nada Aí fui dormir Faz uma hora da manhã Ver sal do carregamento Descansei quase nada Tomar um relaxante muscular Para dormir Comprar uma pomadinha De De Como é que fala É Cataflã Para passar Se for só luxação Mesmo Ajuda a desinfeccionar Né Se for só Machucou a junta Mesmo ali E Colocar um Uma faixa Sei lá O que que é Aqui Que a gente vai Comprar lá Para poder Ajudar um pouco Comprimir essa dor Conseguir usar Mais a minha mão Né Vamos desenrolar Não pega aí Porque sexta-feira Nós queremos estar lá Na Bahia já Bahia Amada Enfim Estamos indo Ficar um tempo Para lá Para me dar uma Uma Melhorada No meu caixa Porque está feio O negócio aqui Você está doido O que eu ganho na Bahia Eu gasto tudo No Mato Grosso Só levo Toco Está doido Aí Estamos indindo Indinho aqui Vamos Lá dar uma olhada Naquele curso Da Bahia Né Vamos lá Ficar uns dias Lá trabalhando Caer Vou lá Para Porque aqui A gente não Não passa raiva Aqui com topo Com prejuízo Nem nada Aqui Para o lado da Bahia Não Agora ir para o Mato Grosso É E eu já não voltei Para trás Por causa da Carga Não tem aí Frete Nesses dias Não estava A ter nem do Mato Grosso Para a Paulina E quem estava Ofertando Uma miséria E está até hoje Assim ainda Aí chegava Em Paulina Não tinha Para a Bahia Aí eu acabava Voltando para casa Dando uma carona Para a carga Lá e voltando Para casa Agora enfim A gente vai conseguir Fretinho Até bom Daqui para a Bahia Aí vamos Vamos lá Desenrolar O nosso pega Gente Já já É a divisa Lívia Aí eu vou Aí eu abro a câmera De novo Tá bom? Tá bom? Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Singing straight Never stopped Never changed All the squad Here to play And I've got something to say Yeah I work hard Each and every day I get lost In the words I say I don't push pods No I push play I won't stop Till I make a change I withdraw On the things I make I turn flies Into flawless traits I build tall Never capping space I won't stop Till I hear Lembrando aqui Mandar um salve Pro José Roberto De Brasília Hoje a hora que eu acordei Eu fui pegar um cafezinho preto No restaurante Falei pro Edmilson Vou pegar só um cafezinho Só porque O cafezinho é de lei cedo Mais tarde lá em volta Para uma comida Aí E ele tava lá só de butuca Né José? E eu passei Ele veio falar comigo Muito obrigada pelo carinho Eu gosto Quando eu passo essas pessoas Ele fala Oh Sou seu seguidor Sou seu inscrito Eu acompanho Gosto Parabéns É guerreira E ele também Tem um caminhão Ele falou Agora quase Eu não tô conseguindo Mais acompanhar o canal Porque agora Eu comprei esse caminhãozinho meu Tô trabalhando Então fica mais difícil A gente sabe Quem tá na estrada aí Sabe a dificuldade Né? De cada um Então Muito Muito obrigada Por ser meu seguidor Seguidor da galera toda aí Beleza? Muito obrigada mesmo Seja bem-vindo lá no canal E aí Onde é que eu vi Ontem também Um Mas eu não Eu não lembro o nome dele Aí mandar um Salve também Um abraço Um beijo pras meninas Ali no posto Ali saindo ali Da usina Por fim Tem um posto Eu não lembro o nome Do posto Não 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 cuidei Não botei reparo Nisso Mas a hora que Nós saímos cedinho Tava uma galera Assim ó Sentada assim Ali na beira Do canavial É Eles conversando Eles não Tavam no horário ainda De começar a trabalhar Né? Era bem cedinho Aí tinha um monte De mulher Mas tinha Tinha uma turma Assim reunida Que tinha descido Do ônibus Mais da metade Ali era mulher Tinha homem também Mas era mais pouco Aí a hora que eu tava saindo Assim Todas elas olhou Sabe? Olhou e ficou admirada Assim Aí eu passei Eu dei tchau pra elas Dei uma buzinadinha Tudo elas Tudo elas correspondeu Todas elas Então Eu acho que Alguém de vocês Aí vai ver Esse vídeo Né? E o meu E o meu salve Aí Meu abraço É pra vocês Pra vocês Que vocês também São guerreiros Né? Hoje em dia As mulheres Estão muito Empoderadas Estão muito Independentes E quem quer Realmente trabalhar Quem Quem vive Do seu sustento Quem tem vontade De trabalhar Não mede Esforço Não 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 procura Ah não vou fazer isso Ah eu quero fazer isso Ah é porque isso aqui é difícil Não Não procura Quem quer trabalhar Quem quer viver do seu trabalho Do seu esforço Do seu suor Pagando Bem A gente faz Qualquer coisa Então ó Parabéns Cada uma de vocês Viu? E meu sonho A hora que eu passei Que eu vi ela sentada ali Que ela deu tchau pra mim Eu voltei lá atrás No passado Por quê? Porque meu sonho Nasceu Meu sonho De ser motorista Nasceu dentro De um canabial Né? Lá na Barra do Budre Então eu Eu fico Grata demais Quando eu vejo Assim outra Não só homem Que tem homem Que tem muitos homens Que admiram a gente De estar na estrada Né? É Como Jesus nunca agradou ninguém Tem uns que vai Que admira Tem outros que não Mas isso aí é independente A gente vai Vai chutando as pedras Do caminho Vai indo A gente vai só colhendo Coisas boas Aquelas pessoas Que admira Que te abençoa Que te Que gosta de ver A sua luta ali Que seja difícil Que seja fácil Mas Que tá sempre ali Te dando força Essas pessoas Merecem o respeito Da gente Né? E E E a hora que eu vi Aquelas meninas ali Aquelas mulheres ali Nossa senhora Eu voltei lá atrás Eu relembrei A minha A minha A minha época Na época eu era criança ainda Né? Eu tinha Dez pra onze anos E eu já No canabial Já trabalhando E meu sonho Que nascido dali Ainda quando eu era criança É gratificante demais Muito mais A hora que eu passei Que elas Todas elas olhou pra mim Aí eu dei um tchau Pra elas Elas cumprimentou Nossa Isso é bom demais Então Um beijo pra vocês Eu sei que todo mundo Tem sonho na vida Né? E eu sempre digo Lutar sempre Desistir jamais Né? Então O fraco Não é aquele Que 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 tenta É aquele que desiste Né? Porque com a gente Quando a gente quer A gente luta Com muita persistência A gente consegue Né? E quanto mais difícil O sonho pra realizar Mais saboroso Ele é depois A gente olha pra trás Assim A gente vê Que tudo que a gente Passou Que lutou É É Com dificuldade Né? Foi válido A gente sente Mais orgulho ainda Né? Então Pronto É isso pra falar Pra cada um Não só pra elas Mas pra cada um Que Que me acompanhe aí E que tá aqui no canal Sempre com a gente Lutar sempre Desistir jamais Então eu vou fechar Um pouquinho a câmera Já a gente volta De novo É Quando eu passar Na divisa ali No rio Aí eu abro De novo A câmera Tchau 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 Tchau